A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Só ele é minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Só ele é minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado.